U povo Moça sai da sacada E vem tirando a roupa toda Deixa eu te mostrar como se faz Me dansir é muito louca Foi me dedo na boca Festa na casa do pai Festa na casa do pai Ela quer tapar na cara Sou um puxadão de cabelo Gata arranha minhas costas Que hoje eu te fodo no pelo De ladinho ela joga Me dá com fogo no grelo Brota na minha house E hoje que eu mato esse desenho Gosto quando você vem Mas não gosto quando vai Gosto quando cê fica Moça Célida demais Nossa história é poesia Tipo Vini de Moraes Convertendo letra em verso Suas linhas me satisfazem Mas que sacanagem Eu já tô no seu areia Pouco tempo de viagem Eu não quero mais ninguém Nossa vida em curta metragem Já passou de cem 4K, 60, baby Assiste porque hoje tá Hoje tá Hoje tá Hoje tá Hoje tá Hoje tá Moça Moça sai da sacana E vem tirando a roupa toda Deixa eu te mostrar como se faz Me dançar e é muito louca Com MD na boca Festa na casa do pai Festa na casa do pai Ela quer tapar na cara Só puxadão de cabelo Gata arranha minhas costas Que hoje eu te fodo no pelo De ladinho ela joga Pita com fogo no grelho Brota na minha house E hoje que eu mato esse desenho Cê me cobra demais Isso não me satisfaz E ela gosta diferente Tudo que ela faz me deixa bem Gosto quando se rende Fala no meu vento que as outras nem Tem coragem de fazer Você faz acontecer Mas pipi não sei o porquê